Um, dois... Nas raças da saudade Que eu deixei a liberdade ir embora Quem é que chora por mim? Quem é que chora? Pelas curvas da paixão Que eu deixei meu coração cair fora Quem é que chora por mim? Quem é que chora? Revirei os quadros cantos Bocurando o seu recanto Que o vento levou Só ficou água de pranto E a dor fica da canto Que a gente se amou Quem é que chora por mim? Quem é que chora por mim? Quem é que chora? Resta A marca de batom numa cortina O seu maior a beira da piscina E a nossa toalha sobre o sol Resta A sua imagem no ano chuveiro Meu coração que sofre o tempo inteiro E o cheiro do seu corpo em meu lençol Revirei os quadros cantos Procurando os flores cantos O vento levou Só ficou água de pranto E a dor de cada canto Que a gente se amou Quem é que chora por mim? Quem é que chora por mim? Quem é que chora por mim? Quem é que chora? Resta A marca de batom numa cortina O seu maior a beira da piscina E a nossa toalha sobre o sol Resta A sua imagem no ano chuveiro Meu coração que sofre o tempo inteiro E o cheiro do seu corpo em meu lençol Resta A marca de batom numa cortina O seu maior a beira da piscina O seu maior a beira da piscina E a nossa toalha sobre o sol Resta A sua imagem no ano chuveiro Meu coração que sofre o tempo inteiro E o cheiro do seu corpo em meu lençol Quem é que chora por mim? Quem é que chora? 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 Obrigado.